O Parque Sampaio, Cambuí Minas Gerais E quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Por nada tu me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco E quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Por nada tu me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Louca Onde é que cê tá? E fala pra mim sim se vai rolar Que eu tô afim... Eu sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você E quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Por nada tu me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Por nada tu me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca A área é João Luiz Para o Ricardo Playboy Galera, bota o triunfo Andere Swing, demais Swing tá sobrando, viu Andere Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas E achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito E eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Se faça um favor Melhor eu sumi Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor E o que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu, só eu senti amor Giovanni Tevez O moral divão das palmeiras Tentei ser o cara perfeito E eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Me faça um favor Melhor eu sumi Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor E o que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu Só eu senti amor Sim Para, divulga o marinho Divulga nós aí Divulga o triunfo Oh Para, Fabinho do alumínio Posca o filho Show Parque Santa Fé do Sul Boa Alegre Minas Gerais Bora rolando o paredão Aração Luiz Ricardo Playboy Você poderia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo E tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu vou fazer Se ela rouba a cena Ei, vem pra cá Johnson Souza Canta aí, Cabelo Chega aí, meu parceiro Matheus Ferraz Vamos falar de amor Eu vou fazer de ele Com moral Com moral Com moral Você poderia ter caprichado menos no beijo Devia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Johnson Souza Canta demais Tamo junto, meu filho Valeu, meu parceiro Matheus Ferraz Eu que agradeço pelo convite Tamo junto É sucesso O Senhor H.J. Climatização É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheio de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita Oh, a minha mão te procurou e não sentiu E disparei o meu sorriso e não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Eu desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando Impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando e tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, e ela já tá aí Boca, ouro, verde Bora, poca, Leipzig, bar Giovanni, beleza O moral de João da sua mãe A minha morte procurou e não sentiu E disparei o meu sorriso e não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando Impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Cê tá demorando Tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, calma Ela já tá aí Triunfo em placamentos A forma fria que você me respondia Aparecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo diferente Você é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cair, se você ligar Era pra bloquear, eu amei Era pra te odiar, eu liguei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cair, se você ligar Eu atendo de novo A forma fria que você me respondia Aparecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo diferente Você é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cair, se você ligar Era pra bloquear, eu amei Era pra te odiar, eu liguei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cair, se você ligar Eu atendo de novo Quando você me toca no arrepio Apeliz Suas palavras não me cortam, mas me ferem E eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Eu tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu saí E eu não tô feliz Você também Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Eu tô indo embora com a minha ficha limpa Eu tô indo embora com a minha ficha limpa E no momento a gente pode ser tudo Eu tô indo embora com a minha ficha limpa Saudade de cabeça erguida Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Ooh Chama menina Bora bebê destilizado Simbora meu parceiro Ei Nil desc produções Nil desc show Para coxinha Hoje tem festa de gado Já organizei minha galera E hoje é sem limite Já preparei o frizz, é parra no meu paredão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado E hoje nem é pau, eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão E viram o litro dançando no porrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, vem, só presta sim Tem festa de gado, hoje tem burro do chão Vaqueiro botando pegada E hoje tem festa de gado Hoje tem paredão vaqueiro botando pegada Hoje tem festa de gado Hoje tem burro do chão vaqueiro botando pegada Hoje tem festa de gado Hoje tem burro do chão vaqueiro botando pegada Muvuc lá no paredão Lá no ponto digital Giovanni Cedes, o moral de Fran das Palmeiras E já organizei minha galera E hoje é sem limite Já preparei e fiz a parra no meu paredão Prazer de roqueiro, bota cavalo selado E hoje nem é pau, eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão E vira o litro, dançando no porrozinho Batendo a bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, vem, só presta sim Tem festa de gado, hoje tem burro no chão Vaqueiro botando pegada E hoje tem festa de gado, hoje tem burro no chão Tem Hoje tem festa de gado, hoje tem paredão Vaqueiro botando pegada E hoje tem festa de gado, hoje tem burro no chão Paulo Baratão Para Guinaldo Rio Verde Goiás Prazer Flamenguista, moral de cor Rinaldo Ferreira, Marinho FM Já faz tempo que eu tô nessa esperando O seu namorado, o seu namorado dá uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tem postado frase de pé E linda desse jeito não merece um vacilão Se ele te devora eu vou te dar o meu colchão Casou certinho, você carente ou doido pra dar carinho Larga dessa bad Eu sou a bicaça que seu ex merece Meu beijo é dois e um pode fazer um teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Oh 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 Larga dessa bad Eu sou a bicaça que seu ex merece Meu beijo é dois e um pode fazer um teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa esperando O seu namorado dá uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tem postado frase de pé Linda desse jeito não merece um vacilão Se ele te devora eu vou te dar o meu colchão Casou certinho, você carente ou doido pra dar carinho Larga dessa bad Eu sou a bicaça que seu ex merece Meu beijo é dois e um pode fazer um teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte E larga dessa bad Eu sou a bicaça que seu ex merece Meu beijo é dois e um pode fazer um teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Oh 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 Fabinho do Alumínio Bora Mateus Gêmeos de São Francisco William Oanda Se eu não sou a equipadora Para a rede das capas E rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia E amar alguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou Se apaixonou Depois que me usou Agora você vem tentando oficializar Vazinho fechou E vai sofrer sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Sem mim E vai sofrer sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vem sem mim Vem sem mim Vem sem mim Para Júlio Viana Para Diego Siqueira Meu parceiro Igor Diovechous Meu empresário moral Se o plano em CD O moral de vão das palmeiras Sinceramente você não devia Pra uma certa perdi Amar alguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem tentando oficializar Vasinho fechou, balada acabou É rock down, meu coração já decretou E vai sofrer sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim E vai sofrer sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim E vai sofrer sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim E vai sofrer sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim Sem mim Pra Parque Sampaio, Cambuí, Minas Gerais É o vinho do alumínio Pra Edson Secretaria E meu pedaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo, eu quero ser seu namorado Ficar do celular e falar no ouvido que você é a coisa mais linda O pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo de beijo E quando te vejo acabou com a saudade Vem, mata logo de beijo E quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Giovanni Cedes Para Valdecer O moral de pão das palmeiras E meu pedaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo, eu quero ser seu namorado Ficar do celular e falar no ouvido que você é a coisa mais linda O pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo de beijo E quando te vejo acabou com a saudade Vem, mata logo de beijo E quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Acima E o Gordinho deixou os eventos Vem com ele Mateus Ferragnado Eu me apaixonei pela morena Acho que já deu pra perceber Eu cancelei com todos os meus esquemas Tá claro que eu quero só você Essa morena faz o que ninguém não fez Seu jeito é diferente, eu quero outra vez Seu olhar envolvendo, seu olhar sedutor Deitei na tua cama, ela me conquistou Nega Nega Não quero te perder Nega Eu quero só você Nega Nossas noites de prazer Nega Impossível te esquecer Música Eu me apaixonei pela morena Acho que já deu pra perceber Eu cancelei com todos os meus esquemas Tá claro que eu quero só você Essa morena faz o que ninguém não fez Seu jeito é diferente, eu quero outra vez Seu beijo é envolvente, seu olhar é sedutor Deitei na sua cama, ela me conquistou Nega, não quero te perder Nega, quero só você E nega, nossas noites de prazer Nega, impossível te esquecer E gole o beijos Triunfo em Placamentos Chama, menino Prazer do Gesso Trinta Construções Isso aqui vai pra todos os meus amigos vaqueiros Chama Bora Bordas Bar Meus parceiros MM Barbearia Bora Natanael Maranhão Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo E nunca desisti E todo o meu sofrimento Não teve lamento Nunca me diminui E desde menininho Trabalhava na cidade Meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha Não pôde pagar escola Na rua onde eu fui me formar E quando a noite descia E quando a noite descia A criança ia pra praça Todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja Pois não tinha um carrinho Uma assada E eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo Eu aprendi a ganhar perdendo E todo o meu sofrimento Não teve lamento Nunca me diminui Hoje fico feliz Vendo os meus amigos doutor E vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti Também sou alguém na vida Na minha história Cheguei mais além O que me entristece É ver um dos meus colegas E que hoje ainda tá no meu sertão Ele trabalha duro Não só quente o dia inteiro E no final ainda lhe falta o pão Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo E nunca desisti E todo o meu sofrimento Não teve lamento Eu nunca me diminui Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, subi, descendo E nunca desisti E todo o meu sofrimento Não teve lamento Nunca me diminui Vaquejada Saudadeu, vaquejada Bora aí a canto Bora aí da onde a canto aí Igor Nilvejous Espetinho, dois irmãos São Francisco, bebê Bora, piauí, vaqueiro Bora, galera do interior Tá com nós Bora, Arthur Antônio Vandir Soares Bora, meu patrão Olha, tá pensando o quê? Você tá pensando que eu sou chiclete E me mastigo agora e já, já esquece E tu não me merece E mais um jogo, rirou Tô revertendo a situação E mandou escolher a pá e o paredão E eu tô chegando pra parar seu coração E se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai tentar, vai chorar, vai ligar Se vai tentar, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê Se vai tentar, vai chorar, vai ligar Se vai tentar, vai chorar, vai ligar Chegou a minha vez de maltratar Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas liga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a pá e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração E se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai liga, chegou a minha vez E maltrata Maltrata, eu vou vir, chama o menino Valeu, Matheus Ferraz Valeu, Ingo Nildense, Nildense Jones Bora, classe forte, terrorista Fernando Batista Arthur Triunfo Bora, PJ Rações Arthur Rexpets Só vou te dizer uma coisa Não adianta querer voltar agora Se não valorizou quantinha, agora tá demais Oh, e hoje tá fazendo um mês Que você decidiu ir embora E sem dizer adeus Bateu logo a porta A sua consciência vai pesar demais E quando perceber que me deixou pra trás A sua decisão tem troco Você vai sentir o gosto do sufoco Quando resolver voltar Você não vai me encontrar Eu já tô de boa, já tem outro em teu lugar Não me manda mensagem, não adianta ligar Não vou te atender Não vou te atender, te responder Você não vai me encontrar Eu já tô de boa, já tem outro em teu lugar Não me mandar mensagem, não adianta ligar Não vou te atender Não vou te atender, te responder Eu já tô de boa, já tem outro em teu lugar Bateu logo a porta, a sua consciência vai pesar demais Quando perceber que me deixou pra trás A sua decisão tem troco, você vai sentir o gosto do sufoco Quando resolver voltar, você não vai me encontrar Eu já tô de boa, já tem outro em teu lugar Me mandar mensagem não adianta ligar Não vou te atender, te responder Você não vai me encontrar Eu já tô de boa, já tem outro em teu lugar Me mandar mensagem não adianta ligar Não vou te atender, te responder Daí o troco pra você Vem com o Matheus Ferraz Segura o MF Oh, na-na-na, oh, na-na-na Simbora, meus vaqueiros Hoje sua cela, cheia de poeira Largada, no velho armazém Hoje seu cavalo, que está velho e cansado Já não corre mais, atrás de gado E mais a sua história, e de tantas vitórias Guardada, em sua memória Seus muitos troféus, e de prêmios ganhados Dão a dimensão, de um campeão Ê, vaqueiro São tantas histórias São tantos janeiros Ê, vaqueiro O tempo passou, mas você tá inteiro Chama, menino Giovanni Cedes O moral de Vão das Palmeiras E hoje sua cela, cheia de poeira Guardada, no velho armazém Hoje seu cavalo, que está velho e cansado Já não corre mais, atrás de gado E mais a sua história, de tantas vitórias Guardada, em sua memória Seus muitos troféus, e de prêmios ganhados Dão a dimensão, de um campeão Aqui, ó Ê, vaqueiro São tantas histórias São tantos janeiros Ê, vaqueiro O tempo passou, mas você tá inteiro Você tá inteiro, vaqueiro Vem com o MF Igor do Beijos E eu, pra sempre vou te amar Você pode até tentar me esquecer Mas não vai ser tão fácil assim E lembra das promessas de amor Na cama, o calor Ficou, ficou Ficou, ficou O lindo nosso amor O sol já tá arranhando o dia clareou A flor que eu esperava já desabrochou Lindo nosso amor Você é o amor Que eu tanto procurei E entre as mais belas E entre as mais belas eu te desejei Lindo nosso amor E tudo que eu tenho Pra sempre vou te amar Você pode até tentar esquecer Mas não vai ser Mas não vai ser tão fácil assim E lembra das promessas E lembra das promessas de amor E lembra das promessas E lembra das promessas de amor E eu, pra sempre vou te amar E eu, pra sempre vou te amar Você pode até tentar esquecer E lembra das promessas E lembra das promessas de amor 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 Paquera vai rolar, beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, procador bem animado